Você gosta de artes marciais? Já ouviu falar em Kung Fu? O objetivo do Kung Fu é trabalhar não apenas o corpo, mas também o desenvolvimento pessoal, criando disciplina, persistência e respeito aos limites dos indivíduos. Com o passar do tempo, ele foi reformulado. Hoje existe o Kung Fu moderno, voltado para atletas que estão mais preocupados com o corpo. E o Kung Fu tradicional, que possui toda a filosofia chinesa e pode ser praticado por pessoas de todas as idades.